Música Retornando ao programa Mais Saúde, desse breve intervalo que vocês viram que não é propaganda comercial. São as nossas programações, programações da TV, programações inclusive de acampamentos, né? Momentos importantes nossos aqui da Canção Nova de Evangelização. E evangelizar também é falar de saúde, né Eduardo? Isso é uma coisa importantíssima. Outro dia eu estava conversando com um grande padre que foi diretor espiritual da comunidade, da comunidade não, da Renovação Carismática Internacional e ele falou assim, mas Gisela, todo mundo só ia buscar Jesus primeiro por causa de um problema de saúde, né? Então a saúde sempre em primeiro lugar, né? Mas hoje o Eduardo, que deu um testemunho brilhante que nós vamos continuar falando no próximo programa, ele vai hoje preparar em menos de 13 minutos. Uma que seria uma refeição principal. Então, vamos aos ingredientes e depois no final do programa, se der tempo eu explico por que eu estou falando isso, tá? Vamos aos ingredientes, vamos lá. Uma couve-flor pequena, sem talos, 5 tiras ou um maço pequeno de cebolinha. Eduardo, para essa receita a gente precisa de alguns equipamentos. Então você tem aqui um processador e um liquidificador. Isso mesmo. A gente só precisa de um processador e um liquidificador. Um liquidificador para o molho, um processador para fazer o arroz. E só o processador depois, eu poderia fazer o molho com ele? Dá, só que o liquidificador ele fornece uma textura diferente. Ele faz um molho, né? Tá. O processador ele faz mais uma salsa. Perfeito. Então ele não emulsifica tão bem os ingredientes. A gente quer quebrar bastante, por exemplo, a castanha do Pará, para ela soltar a gordura dela e... Ser o nosso molho delicioso. Bom, então vamos lá. Como que vamos começar? Você quer o processador primeiro? Isso mesmo. A gente vai começar processando a couve-flor, ou seja, fazendo o nosso arroz. Então, a gente vai pegar a cabeça de couve-flor, quebrar ela bem e jogar no processador. Faça questão, se você tiver um processador pequeno, como esse de 2 litros, fazer questão de quebrar bem para facilitar o trabalho do processador. Se você tiver um processador grande, você pode até quebrar menos, porque ele processa tudo da mesma forma. Tá certo. Aí, o que a gente fez aqui? Eu já tinha deixado o que foi preparado. Mas, se você pegar a gordura inteira, você vai simplesmente partir ela ao meio, tirar esse talo dela, tirar aquelas folhezinhas, e a gente vai pegar isso aí, quebrando e jogando no processador. Perfeito. Só isso. E aí, esse pequeno talo você mantém, esse pequenininho? Isso, a gente mantém. Aí, jogou no processador, e a gente vai jogar a nossa cebolinha também, tá? A parte verde, né? Que você gosta de usar. Isso. Jogou a cebolinha, colocou. Nem precisa parte mais, né? Só... Sim, o processador já faz isso para a gente. Tá bom. Aí, a gente fechou. A gente não quer processar a cor-flor em excesso, tá? Então, a gente vai... Então, de preferência, a gente vai usar o botão pulso. Vamos mostrar aqui? Olha só. É chamativo. Nossa. Vamos botar... Não, eu já estou com as papilas gustativas, assim, né? Querendo. A gente vai pegar a nossa tigela. Aham. Colocar dentro? Isso. Só que aí tem... Faz você aqui. A gente vai tirar a lâmina S, que isso aqui é a lâmina S. Que vai facilitar o processamento, tá? Aí, a gente vai bater mais uma vez. Ai, que lindo! Sim. A gente já tem o início do nosso arroz. Eu vou processar só mais um pouquinho. Eu estou acostumado a usar processador grande. Então, mesmo... Ele faz o trabalho muito mais rápido. Tem uma maior área de superfície. Então, a cor-flor bate mais na hélice, né? Tá. Então, é só a gente prestar atenção nisso. Aí, a gente jogou. Mais uma vez. Para jogar o resto da cebolinha. Só não deixar muito grande, senão... Mas, no processador grande, se você tiver um de 3 litros para cima, ele já... Não precisa nem preocupar muito em quebrar. Aí, a gente fez assim. Certo. A cebolinha. Ótimo. Agora temos o nosso arroz já pronto. Gente, pode. A gente vai deixar o processador aqui. Você vai continuar? Agora vamos pegar o liquidificador. Vamos pegar o liquidificador. Então, peraí. Vamos organizar a nossa bancada. Perfeito. E o nosso liquidificador. Com o nosso liquidificador, ele vai fazer nosso molho. Como que a gente vai fazer o molho? A gente vai utilizar pimentão vermelho. Bem maduro, tá? Quanto mais maduro, melhor. Porque ele vai ser mais doce, fácil de digerir. Tá? Aí, a gente vai... O início dele, para facilitar o liquidificador, a gente patia bem. Tá. É porque o liquidificador não tem aquela lâmina tão poderosa quanto o processador, né? Isso, isso. Nossa, que delícia. Ai, gente, eu não vejo nada de experimentar. Aí, a gente pegou, jogou no processador. Tá. Jogou no liquidificador. No liquidificador, desculpa. A gente vai jogar umas três, quatro azeitonas, tá? Sim. Que é isso que vai ser o sal. A gente vai jogar um pouquinho de sal também. Mas, se você quiser, eu particularmente, para mim, eu nem uso sal. Perfeito. Entende? Mas, para facilitar as pessoas, a gente jogou meio dentro de alho, porque esse alho estava grande, mas, se for pequeno, pode ser um inteiro. A gente vai jogar uma patiazinha de cebola. Tá. A gente vai jogar mais cebola fatiada nele também, tá? Ok. Uma patiazinha de cebola. Ok. Aí, a gente vai pegar agora um a dois punhados de castanha do Pará, tá? Tá. Acho bom começar com um e depois o pessoal vai adquirindo, porque a gente é assim, a gente dá receita, depois você adapta, né? Eu sempre faço isso. A primeira, eu sou assim, rigorosa e depois eu vejo para adaptar na nossa realidade lá do gosto de casa, né? Aí, a gente vai jogar um pouquinho de sal. Tá. E vamos bater. Pronto. A gente, de preferência, ou esses liquidificadores, tem geralmente um socador por cima. Isso. Então, você pode usar uma cenoura, você pode usar qualquer coisa que empurre. Gente, deve ser bom demais. Aí, a gente, sempre antes de tirar do liquidificador... Não, gente, pimentão, assim, é de um aroma... Como Deus caprichou, não? Sempre antes de tirar do liquidificador... Vamos provar? Vamos. Deixa eu... Ficou bom. A gente precisa de um pouco mais de sal... Gente, como Deus foi bom, viu? Porque eu tenho certeza que tudo que ele colocou na natureza está lá em Gênesis para nós comermos. Ele fez todos os sensores, as papilas gustativas, para nós apreciarmos esses alimentos. Então, nossa, é um êxtase você pegar e, na alimentação, ter acesso a esse tipo de paladar. Agora, por exemplo, o pimentão é algo que andou com muito agrotóxico, né? Então, a gente, sempre na medida do possível, utilizar produtos orgânicos. Se não der, vamos ter, assim, sempre alimentos que vão ajudar na detoxificação no fígado dessas substâncias que não são do bem. Mas a gente vai indo e vai fazendo aquilo que nós encontramos, primeiramente, perto de você e produzido ao seu lado. E da época, né? Que é a melhor dica. Gente, isso aqui está tão bom. Isso é uma coisa muito importante que a doutora falou. No final das contas, as frutas e vegetais, elas têm inúmeros quiconutrientes e vitaminas e minerais que auxiliam a desintoxicação, reparo do DNA, entre vários outros fatores. E, infelizmente, a gente não é informado, mas a gente já sabe que 95%, isso por pesquisa já publicada, 95% dos POPs, né? Os poluentes orgânicos persistentes, na dieta americana, vem, na verdade, do consumo de produtos animais em geral, já que eles fazem a biomagnificação e a bioacumulação. Exatamente. E essas toxinas, geralmente, são lipofílicas e hidrofóbicas. Então, elas geralmente se grudam a célula de gordura do animal e é lá onde elas ficam. Bom, aí o que eu fiz aqui? Fatié um pouco de pimentão verde. O resto do pimentão vermelho, que deveria ter sido um pouquinho mais, mas a gente utilizou para cá. E a gente só vai acabar de bater o molho e já estamos prontos. Tá, então... Aí a gente vai misturar aqui, com os dois pimentões. Para ter um pouco mais de crocância, né? Isso, isso. A gente vai misturar, a gente vai colocar também o tomate. A gente vai fatiar um tomate rapidinho. Você quer bater mais um pouquinho do molho? Posso bater? Claro. Aí. Agora com o tomate bem fatiadinho. Eu acho que agora tá bom. Gente, tá lindo! Já que a gente já tá adicionando bem mais vegetais agora, aí a gente vai pegar a cebola, as azeitonas, o coentro e a canela segurar. Nós já estamos finalizando aqui, e o programa também tá terminando, mas o Eduardo vai ficar conosco, porque ele tem muita coisa bacana pra estar acrescentando. Nós vamos continuar no próximo programa. Aí nós vamos dar uma receita de sobremesa. E eu quero deixar com vocês os contatos pra essa semana que tá aí no vídeo. Gente, entrem no site do Eduardo. Ele tem receitas, ele tem livros fantásticos, ele tem vários... Ele é a pessoa que eu digo assim, é a pessoa do bem. Então, divulguem. Nós temos também, agora que você tá sabendo, tem o Play Canção Nova, né? Então, pra você acessar, precisa ser através dessa forma, que é uma forma também da comunidade estar alcançando os famosos 100%. Nós vamos apenas arrematar a nossa receita, e eu espero vocês no próximo programa. Mas claro que eu vou estar degustando e mostrando pra vocês. Gente, olha que lindo! Aí agora a gente já misturou, a gente vai jogar... Ó. Nosso molho. Gente! Aí a gente vai só mexer. Tá. Gente, eu tô encantada. Fica bonito, né? Fica lindo, nossa! Aí a gente vai pro nosso truque final. Você pega o prato pra gente, doutora? Pois não. No nosso truque final, depois de mexer bem, a gente vai... Gente, é o seguinte, a gente come com a boca, a gente come com... Com o aroma do alimento, mas a gente come também com o olhar. E aí nós temos, então, a forminha, né? Mas se não tiver essa forminha, o que a pessoa pode usar? Até mesmo um copo. Você consegue quebrar um galo com qualquer coisa. Ai, que lindo! A gente pega uma folhinha de conha. Ai, gente, eu adoro o programa Mais Saúde, viu? Eu sinto-se uma alegria tão grande de poder passar pra vocês tudo isso, vocês não têm noção. Então, gente, por favor. Essa é a hora mais difícil do programa Mais Saúde. Tá todo mundo aqui olhando pra mim. Eu nem botei muito molho pra ele firmar legal, mas a senhora ainda pode... Deus te abençoe muito nessa missão. Maravilhoso. Gente, nós estamos no limite. A gente volta pro programa que vem, vocês vão ver que máximo. E olha, acessa o site do Eduardo, vocês vão ficar encantados com ele. Até daqui a pouquinho. Até daqui a pouco. Inscreva-se. Inscreva-se. Inscreva-se.